E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje PubG Normal Mobile, tá galera? Tô jogando aqui no meu iPad aqui com o meu camarada, tiro matador, o nome dele é Gilberto, nós vamos com tudo aqui. Galera, não liga, Tubarão tá começando no jogo, não mexi em sensibilidade, não mexi em nada, só mexi no UD ali. Mas vamos que vamos pra brincadeira aí, tá ô Gilberto? Adiciona aí, cai pra dentro, aperta o play, pare e anda aí galera. Brota o like de vocês aí, ajuda o Tubarão e dá dicas de melhor arma, melhor estratégia pra gente poder ir melhorando nesse jogo, tá? Eu gostaria muito também de pedir pra você dar um pulo no meu canal 2, é o primeiro link na descrição, tá? Dá essa moral aí, valeu? Conto muito com o apoio de vocês aí, apoiando o canal 2 que eu tô postando Free Fire lá também. Eu sei que tem uma guerrinha de Free Fire, PubG, galera, relaxa. Vamos todo mundo na disciplina jogar de boa, valeu? Os dois jogos é top e vamos que vamos. Cara, o gráfico desse jogo é lindo demais, cara. Fica de olho aí ô Gilberto, vê se vai cair alguém junto com a gente aí. Beleza? Beleza. Então vamos lá, vamos lá, vamos... Lá, 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 lá. Vou cair aqui, ó. Moleque. Caiu gente com a gente aqui? Tô vendo não. Tá vendo não? Show. Pega aí. Mochilinha. Pegando, tu tem direito aqui, a gente vai pegando. Caraca, tem uma porra. Ah, tu tá aqui também? Tá com a pistola aí? É. Pra mim, tu tinha ido, pra mim, você tinha ido pra outra. Ah, só queria escutar, que eu tô, tô com fone de ouvido contigo, mas não tô escutando o jogo, entendeu? Isso não é bom, isso é ruim. Mas, vamos lá. Eu tenho que comprar um outro fone de ouvido pra... Pra poder colocar no jogo. Opa, já tá largando a aça aí? Apareceu um aqui e já derrubei. Já derrubou? Peraí, tem outro aí, hein? Tem outro aí. Peraí. Se protege aí, mano. Tá tirando aqui, então, mano. Acho que já tô vendo ele. Tá. Matou os dois? Já. Show. Boa, garoto. Porra, mira bolada, mano. Olha isso. É tu que tá aqui vindo comigo, né? Não, não tô aí junto contigo, não. Deitei um aqui. Eu era o que tava aqui perto. Matei ele? Beleza. Tem que tomar cuidado aí com o amigo dele aí. Que ele não morreu direto, não. Ha, 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 moleque. Ele foi... Ele foi em vida. Beleza. E a safe tá vindo com violência, hein, cara. Vai pegar a gente. Tá. Pega. A gente tá chegando já. Até começou a me pegar. Tem alguém atirando na gente, velho. Tem, tem. Tem alguém atirando. Mas vamos... Vamos... Vamos meter o pé. Vai pegando o cover aí. Tá indo pra onde? Matar... Matar o cara aqui, hein. Dá pra tu fugir, não? Já foi. Então vambora, vambora. Acabei de matar um cara agora. Acabei de matar um cara agora. Vai conseguir? Tô me curando aqui. Se quiser eu vou aí. Não. É eu. Deixa eu ver como é que eu tô. Aqui não dá. Aqui não dá. Aqui não dá. Vamos jogar fora. Beleza. Pegar uma casa de andar, bora. É, vamos, 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 vamos. Tem que ser uma pequena de andar, mano. Essa daqui, ó. É, mas vamos pra safe, mano. Tamo fora da safe. Oh, é, safe. Vambora. A safe aqui fecha diferente, né? E rápida, né? E torta, né? Caraca aí. E fecha distante, né? Fecha foi, né? E fecha distante, né? Fecha foi, né? E... É. Tão lá em cima do morro. É, pra onde nós tamo aí, né? É, não dá pra gente acertar daqui, não. Tão lá em cima. Mas não tem que ir. Não tem jeito. Não mata o morre, né, Natuba? Isso aí. Nós tamo no meio. Não. Vamos que... Ha, 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 moleque. O jogo tá bonito. Só que demora demais, mano, não é não? Um. É. A partida demora muito. A gente tem que jogar aquela de 50, mano. Sabia? É. Aí na frente aí, hein. Parece que eles tão lá naqueles carros lá, ó. Tá vendo? O carro pegando fogo. Ah, velho. Deixa eu ir mais pro seu lado, Natuba. O que ele vai ficar em campo aberto, mano? Não é não? E pior que é... Ah, tem uma casinha ali na direita ali, ó. Não sei se vai dar save pra gente. Aí, nego, deve ir naquele airdrop lá, hein. Não, airdrop não é nenhuma, mano. Vamos aqui pro meio de sair da árvore. Não, fechou. Já fechou, mano. Claro, fechou de novo. Fechou. Fechou. Fechou, a gente tá o airdrop ali. Ficar esperto aí. Vamos lá. Vou deixar aqui. Deixa ele trope pra lá. Tem uma casinha ali na frente, ó. Se não chegar naquela casinha lá, acho que vai dar save. se não já tiver gente lá né tu vai chegar primeiro aí tu vigia aqui tem quatro hein deu safe aí deu beleza deixa eu me abaixar aqui que eu vou ah tu pegou a lata né peguei você quer não peguei não peguei não peguei não peguei 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 também tu já tá cheio também mas também deixa logo ela tem uma pedra ali ó a gente consegue chegar naquela pedra ali sem que eles vejam a gente tá ligado aqui ó isso aí ó opa tem tiro ali em cima hein já morreu um já morreu um então eles estão pra lá é caraca safe aqui é sinistra aqui tomou na safe campo aberto tá campo aberto não tem jeito tá vendo eles tô vendo um correndo no gás fala o número o safado se deitou já tem outro me atirando eu já era até dois a tomei do outro lado cara putz grilo cercado caraca não dá ruim assim é muito ruim valeu galera valeu pra primeira tá maneiro pra primeira tá maneiro não tá ruim não vamos pegando a manhã vamos pegando a manhã brota o like de vocês aí galera dá aquela moral aí valeu tomo junto aí um abração fui e aí